Alguém gritou da janela do quarto andar Outro chorava baixinho, primeiro andar Do oitavo andar mais um desejou pular, não Outros sonhavam bem décimo quinto andar Mas cada um, cada um no seu andar Bebê nasceu, o pai chorou, a mãe bateu, o menino xingou Menina beijou, primeiro beijo A moça chorou, o fim do desejo O amor acabou Dor sobre dor, paz sobre paz Alegria, alegria Mas não se esqueça de manter a calma Não se esqueça de guardar sua alma Fecha as cortinas pra poder chorar Os rádios tocam canções diversas Pessoas olham de suas janelas As TVs mostram a mesma novela E todo esse amor e toda essa dor Sobem no mesmo velho elevador Com você Com você Meu amor Elevador Mas sempre cada um, cada um De seu andar Cada um, cada um De seu andar Pelo mundo Desца Com você Jam Com você Com você Com você Com você Em cada um, cada um Cada um, cada um, cada um Cada um, cada um, cada um